Na minha fala hoje, durante o seminário, eu fiz um apanhado do que foi pesquisado pela Mesa 2 como sendo as demandas, ou seja, as prioridades da comunidade brasileira no que tange a essas questões de trabalho, remessas, empreendedorismo e retorno. O questionário da Mesa 2 cobriu 13 conselhos e nós conseguimos obter respostas que são coerentes com o que pensam 356 mil brasileiros espalhados ao longo do mundo todo. As lições que foram tiradas dessa pesquisa que foi feita pela Mesa 2 é que a comunidade está muito interessada na parte de encontrar trabalho, de que hajam serviços bancários de qualidade e também a parte do empreendedorismo de poder estabelecer o seu próprio negócio e o retorno, que também é uma questão muito urgente para essa população. Com relação ao trabalho, que é a preocupação natural da comunidade toda, se foi sugerido pela Mesa 2 que se começasse um trabalho de diálogo social e para isso se foi sugerido que haja uma integração entre governo, sindicatos patronais e de empregados, não só aqui no Brasil, como no exterior, como forma de poder auxiliar essa população. Essa é a grande mensagem da Mesa 2, estamos trabalhando forte para poder auxiliar e identificar todas essas demandas, outras ainda que com certeza surgirão nesse período de 2014 a 2016 e esperamos que esse trabalho dê fruto. Obrigado. Obrigado.